Meu torcedor brasileiro preferido, bem-vindos a mais um vídeo do canal Deixe o Palmeirense Falar. Desde já peço a você que se inscreva no canal, caso não seja inscrito. Muito importante a sua inscrição. Lembrando que o YouTube manda relatórios para mim, onde diz que mais de 50% das pessoas que veem o vídeo não são inscritas no canal. Então você é recorrente no canal, não está inscrito ainda, cara, ajuda o canal a crescer e vamos se inscrever. Aí o vídeo vai para mais pessoas que não são inscritas e a galera vai se inscrevendo e a gente vai crescendo. Muito obrigado a todos, tá? Aí se você quiser, deixa o like, comenta, compartilha, que é importante também. Peça para quem você compartilhar fazer o mesmo, não se esqueça de fazer ela se inscrever, cara. É importante, beleza? Se quiser ajudar o canal de outra forma, tem um Pix na tela, na descrição do vídeo. Ou se preferir, tem um Valeu Demais do YouTube, que é aquele coraçãozinho com cifrão. Você clica e tem várias opções para ajudar o canal. Muito obrigado a todos que já ajudam. E peço a você também que seja membro desse canal. Apenas R$ 1,99 por mês você pode ser membro desse canal e ajuda bastante aqui. E você pode me seguir no Instagram, arroba Tadeu Verde, e também no meu canal secundário Quebre Toda Cidade. Notícias muito... Bastante notícias no Flamengo, né? O Flamengo está agitado aí nessa data FIFA. A gente achou que não ia ter muito papo, muita conversa, muita notícia. Mas tem, velho. A coisa ali é gigante, né? É um time com mais de 40 milhões de torcedores. Tudo que acontece é importante. Tudo que acontece dá notícia, dá engajamento. A galera realmente é muito forte aí. O time que tem a maior média de público do Brasileirão deste ano. E quase todos os anos ganha isso aí, né? Não tem como bater no Flamengo nesse quesito. E aí tudo que acontece no Flamengo é uma nação que está vendo aí, né? E hoje o Eric Pulgar, que estava lá na seleção do Chile, levou, acho que cartão amarelo e foi suspenso. Não pode jogar o segundo jogo da eliminatória desta data FIFA. Retornou o Flamengo, né? Então o Flamengo contou com a presença importante no treinamento dessa segunda-feira. Afinal, o Pulgar retornou e participou sem restrições da atividade no Ninho Urubu. O volante jogou pelo Chile, foi suspenso na quarta rodada. Assim voltou o Rio para retornar aos trabalhos no clube. E informações do terra.com.br. O Tite e o Pulgar, portanto, trabalharam juntos pela primeira vez no CT. O treinador chegou ao Flamengo na última semana. Mas ainda não teve contato com todos os jogadores. Porque Arrascaeta e Gerson também estão nas seleções, né? E além do Pulgar, que estava agora, já voltou. Então é importante para o Flamengo aí. O Eric Pulgar, que tem sido um dos destaques nesse elenco do Flamengo aí. O cara está jogando bem, né, velho? Inclusive, a gente está esperando aí uma faltinha dele, né? Que ele tem batido bem as faltas. Não tem feito gol ainda, cara. Mas a expectativa é grande. Ele demonstrou que tem habilidade aí, né? E bem rapidinho aqui, falando de renovação de contrato, né? O Flamengo que anda renovando o contrato dos seus craques aí. Agora, segundo informações aí do Mauro César Pereira, né? Pegando no site colunadofla.com O Gabigol vai ter o seu contrato renovado por mais quatro anos. Ou seja, o vínculo do atacante será até dezembro de 2028. O atual tem fim até 2024. Mas o clube resolveu se antecipar e encaminhou a prolongação. Camisa 10 terá reajuste salarial e bônus por meta-patidas. É, Mauro César divulgou essa aí, né, cara? Informação quente aí. E o Gabigol que já ganha uma fortuna, né? Que vai aumentar um pouco mais o salário ainda. E com a vinda do Tite, né? Que o Tite que falou que ele não foi pra Copa porque ele não... Não que ele disputasse a posição com o Pedro, porque eles são posições diferentes. O Pedro foi porque o Pedro é um... Tem característica de centro-avantão, né? Ficar fixo ali na área, fazer o pivô. E o Gabigol já se movimenta mais. Então, o Tite chegou já com essa conversa dos dois e que os dois podem sim jogar junto neste Flamengo do Tite. Vamos aguardar pra ver como é que vai ser essa escalação aí. Principalmente agora no primeiro jogo da quinta-feira contra o Cruzeiro, né? A expectativa é grande e se adapte, né? Porque o Gabigol é um cara que vai... Isso já aconteceu com o Dorival, né? Que o Gabigol se movimenta, busca bola, arma jogada, dá passe, assistência. E o Pedro ali, um centro-avantão de ofício, né, cara? Bom de bola. Mas é um cara que também, ele sabe sair e buscar bola, cara. Eu já vi ele fazer muito, principalmente quando ele começa ali no Fluminense, que eu fiquei impressionado aquela vez. Pô, que moleque bom, né? E o Palmeiras não trouxe o cara. Teve a chance de comprar e o Palmeiras não quis, né? Aí o Flamengo foi lá e buscou. E aí vai ficar, acho que, o resto da carreira dele no Flamengo. Portanto, né, é uma das coisas que o Tite falou, realmente, é que os dois vão poder jogar junto pelas características que tem os dois diferentes e pode se encaixar, né? E com certeza é uma dupla que tem muito a dar para o Flamengo e pelo futebol brasileiro. O Tite foi apresentado hoje, né? E nessa entrevista que ele falou sobre o Pedro e o Gabigol. E uma das perguntas que a galera mais estava querendo fazer e escutar a resposta é sobre a questão de ele falar, né, lá em 2022, que ele não iria treinar nenhum time em 2023, que somente em 2024 ele fez, tem aqui aquele vídeo, né, me chamem de mentiroso, não sei o quê. No fim, né, apareceu o Flamengo em 2024. E aí ele explicou, né, ou tentou explicar, não ficou muito claro. É, dá para entender, mas não ficou muito claro. Olha só, entre aspas, prefiro colocar como um ajuste de datas. Por quê? O objetivo do Flamengo é para 2024. Essa foi a premissa. Da minha forma também. Lembro que quando conversamos a respeito, perguntaram, como é que a gente ajusta todos os seus objetivos profissionais com as necessidades do Flamengo? É de 2024? É. Mas como pode ser para uma necessidade que temos agora? Esse projeto pesou mais forte. É uma situação que também traz benefício. O objetivo agora é a classificação direta na Libertadores. A perspectiva do título tem na matemática, mas é o sonho, no título brasileiro, né? E ela tem o risco. São novas equipes que estão muito próximas, campeonatos de extremamente necessidade. O que traz de benefício? Para o projeto de 2024, conhecer todos os atletas, estar trabalhando agora era importante. Este ajuste acabou acontecendo neste projeto inicial. Ou seja, ele disse que para começar em 2024 bem, ele já dá uma adiantada agora, né? Na questão de dados. Conhece a língua agora, né? Garante, né? O trabalho dele, que o Flamengo se classifique para a Libertadores, que é o principal objetivo do Tite, é classificar para a Libertadores. Porque você imagina, como ele falou, muito time próximo. Vai que dá uma caca aí, o Flamengo não se classifique para a Libertadores, e daí ele assume o time em 2024, e não tem a Libertadores para jogar. Então, esse é um dos objetivos dele, né? Que ele tentou passar aí, que realmente dá para entender. Dá para entender, né? Só que ele falou que não viria, de jeito nenhum, trabalhar em 2023. Então, aí, a Corinthians nada, velho. Está descendo a lenha. Para mim, velho, para mim, foda-se, se o Tite ia jogar ano que vem, ou não ia, se ele falou, se não falou. Cara, para mim, não faz diferença nenhuma. Estou pouco me importando. É bom que ele decida a vida dele, do jeito que ele quer, né? Mas a Corinthians nada está magoada. A Corinthians nada está brava. E dos corintianos aí, mais ilustres, né? Ilustre. Ah, está calor aqui, mas tem que enxugar aqui. E dos corintianos mais ilustres aí, o craque Neto, né? Ele não ia perder a chance de dar na... descer a lenha, né? Descer a mamona, né? E aí, no torcedores.com, fala o que o... Traz aqui a matéria do Neto, como que ele reagiu ao discurso. Sem ficar convencido, o apresentador considera que o trecho na coletiva do treinador acabou sendo vergonhoso. Não sei porquê. Isto porque não houve uma explicação correta após o profissional cravar que só trabalhará em 2024. Logo depois, Neto reprovou o planejamento do Flamengo. No decorrer do ano, Vitor Pereira e Jorge Sampaoli foram demitidos após uma série de fracassos à frente do time. Agora, o objetivo final, né? No ano, está atrelado a uma vaga na fase de grupos da Libertadores. Entre aspas. Olha só a conversa mole, ajuste de data, as pessoas não têm vergonha mais. Eu, às vezes, tenho vergonha das coisas que eu faço. Passo no limite. Como passei na sexta-feira. Ninguém tem que jogar pipoca em ninguém. Eu me sinto mais envergonhado de uma entrevista como essa, de ninguém fazer a pergunta você foi mentiroso ou não? Você foi desonesto ou não? Você cumpriu a palavra com sua família? Ela está em segundo plano? Disse Neto na Rádio Bandeirantes. O Flamengo perdeu seis títulos e a gente está pau no Palmeiras. O grande planejamento é a vaga da Libertadores direto. Olha a incompetência desse dirigente do Flamengo. Ai, ai, ai. O Neto é foda, né, cara? Antes da coletiva de Tite, Rodolfo Landim valorizou a chegada do Tite, porém, Neto não comprou a análise de que o técnico tem a cara do Flamengo. Algo que também foi dito em outros momentos. Entre aspas. Isso é uma vergonha, né? Não é uma vergonha alheia? O planejamento não era o Sampaoli que ele disse que não mandaria embora? O planejamento não era o Vitor Pereira? Não era esse do Sampaoli que era o sonho do Landim? O Neto está bravo, né, velho? O Neto está bravo. O corintiano, a gente sabe que ele não gosta do Flamengo, ele gosta desse eleito no Flamengo. Ele fez esses questionamentos todos aí, né? Já foi assim, né, velho? Tem uma coisa... Tem, tem um sentido. Tem, né? O Tite prometeu, aí o Flamengo fez um planejamento e mudou, mas acontece. Futebol é assim mesmo, cara. Você planeja que você vai ficar com o técnico e faz o contrato do cara, bota a multa recisória lá, confiando que o cara é bom, mas daí não dá certo. Você vai fazer o quê? Você vai ficar com o técnico até o time cair para a segunda divisão? Não vai, né? Tem que dar um jeito de mudar, né? Pelo menos é isso que o Flamengo fez, né? E é isso que qualquer time faria, inclusive o time dele, o Corinthians, que mandou o Luxemburgo embora, agora está com o Mano Menezes, né? O que vai acontecer no Corinthians, né? Será que o Mano Menezes jogar uma meia dúzia de partida e não ganhar nenhuma e ficar perto lá na zona de rebaixamento? Você acha que eles vão manter o Mano Menezes? Vai mandar embora também, né? Então, com graça nela. Então, nada de diferente no Flamengo, nada que seja assustador, né? Nada assim, é a coisa mais normal do mundo, é o que sempre acontece no futebol, principalmente o brasileiro, né? E voltando aí para a entrevista do Tite, ele falou de alguns jogadores, como eu já tinha citado antes, falou do Pedro Gabigol e falou também no Everton Cebolinha, na matéria do uol.com.br que traz aqui o que aconteceu nessa entrevista, né? O Everton Cebolinha também foi tema e como fazê-lo atuar bem como sob seu comando na Copa América de 2019. Foi perguntado o Tite que em 2019 o Cebolinha jogou muito bem e foi um dos responsáveis pela campanha do Brasil na Copa América, né? E aí ele se vinte assim, né? Respondeu em titês, né? Citando a conversa com o Pedro Gabigol, a qual eu já falei aqui, mas não detalhou planos para o Camisa 11. Aquele negócio, né? Ele não falou nada, não tem nada pronto ainda para o Cebolinha. deve estar pensando o que vai fazer com o Cebolinha, né, cara? A respeito das confusões, né? As agressões, inclusive que aconteceram no Flamengo em 23, Tite voltou aos tempos de jogador. Falou da experiência acumulada e mandou uma frase que teria dito no passado distante. Me treine igual e me respeite igual. Falando em respeito, podemos interpretar que na visão dele isso não havia, o que é uma conclusão óbvia, né? Não se aprofundou, procurou sair do tema, né? E sobre o time que ele vai colocar na segunda, na quinta-feira contra o Cruzeiro, ele citou até três pessoas que trabalharam no clube, mas nada falou sobre o time que vai atuar. Depois, perguntado por Bruno Vila Franca, do S1 Live, sobre como pretende fazer o seu novo time se impor, inclusive entre adversários mais frágeis, ele foi direto, mas sempre no palavreado dele. Criativo ofensivo é o DNA do Flamengo e vai continuar sendo desta forma, porque o técnico tem que se adaptar aos atletas e à equipe e não o contrário, ir ao clube. Ele precisa jogar e saber jogar, mesmo que seja num percentual menor, consistente defensivamente e eficiente em bolas paradas. Quando se foge desse aspecto, a gente fica mais longe de vencer. Ou seja, o time terá que fazer ser mais eficaz defensivamente, como os que ele já dirige, né? E melhorar o aproveitamento de faltas e escanteios na frente e atrás. Nada surpreendente, portanto, na entrevista, o Titeza está de volta. Um tanto chato e prolixo, mas traduzi-lo será mais uma vez necessário, segundo aqui, matéria do UOL, do Mauro César Pereira. É, Mauro César que falou isso aí, velho. Que fez essa matéria aí. Beleza? O que você acha? Então, assim, bom sinal, né? Tite veio, teoricamente, com certa humildade, já conversou com o Pedro Gabigol, já expôs para todo mundo que os dois podem jogar juntos sim, que é uma das perguntas que todo mundo faz quando qualquer técnico chega no Flamengo. É interessante ele falar que o técnico tem que se adaptar ao time e aos atletas e não o contrário. Isso é óbvio, né? Porque você tem uns atletas com as suas características lá. Você não adianta você querer mudar a característica do cara, mudar o posicionamento do cara, que o cara não vai jogar, não vai se sair bem. Se bem que, na seleção brasileira, ele meio que fez isso, né? É só você pegar o Gabriel Jesus, por exemplo, né? Gabriel Jesus, centroavantão ali e tal, ou gostava de jogar pelo lado, acabou botando o cara para marcar nas duas copas, né? E aí, lenha no Gabriel Jesus que não fazia gol. Mas, ele fez o que o Tite mandou, por isso que o Tite estava sempre convocando ele, por isso que os técnicos, até o Fernando Diniz estava convocando aí o Gabriel Jesus, porque ele faz o que o técnico manda, né? O técnico perde, os técnicos gostam disso, né? A princípio, todos gostam. Então, vamos ver como é que vai ser neste Flamengo, cheio de craques, recheado de estrelas, né? E vamos comprar mais, pelo que a gente está vendo, parece que tem uma lista aí de jogadores que podem chegar ao Flamengo. Estão falando em Arana, falaram até no Matias Vinha, tem vários jogadores que podem chegar aí, né? O Flamengo vai dar uma reformulada, tem que dar uma rejuvenescida no elenco, e com certeza essa é uma das, um dos pedidos do Tite aí para o Marcos Brás e o Landim, né? Vamos ver como é que vai ser. O que você acha? Gostou? Está gostando dessa fase? Está com expectativa boa com o Tite no Flamengo? Ou não? Você acha que não vai dar certo? Coloca no comentário aí. Beleza? Até mais.